É só um minutinho que o Rui iniciou a gravação, então você pode colocar para fazer o compartilhamento da sua tela. Você tem 15 minutos para apresentar, 5 minutos antes eu vou te avisar quando o seu tempo estiver acabando. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. O Matheus Ferreira é aluno de mestrado e agora ele vai iniciar a sua apresentação. Fique à vontade. Bom dia. Eu sou aluno do professor Rudley Ramos, orientado por ele, aluno do PPGF UERJ. E o nosso trabalho que a gente está fazendo é um estudo sobre uma abordagem não perturbativa para a energia livre do campo escalar, a temperatura e potencial químico finitos. A motivação do trabalho passa pelo estudo de sistemas, eu digo altíssimas energias, mas vou explicar porquê. Os sistemas que a gente considera são sistemas reais, onde efeitos térmicos são relevantes. Altíssimas energias porque nós acabamos tratando essas funções temperaturas, que eu vou explicar que vão aparecer durante os nossos cálculos, expandindo em altas temperaturas. Então, o que significam altas temperaturas? Basicamente significa a temperatura muito maior do que a massa, tá? E a gente está sempre no regime de acoplamento fraco. Eu vou mostrar isso mais à frente. Então, tem vários sistemas que englobam esse tipo de environment, né? Sistemas compactos, como estrelas de neutro, universo primordial, que é um super assunto de pesquisa do meu orientador. Materiais a potencial químico finito, em altas densidades, altos pressuntos. A organização dessa apresentação, a gente vai começar falando do modelo proposto, né? O lagrangeando, o qual eu parto. O que acontece quando a gente imprime a temperatura, liga a temperatura. A técnica não perturbativa. A parte que foi mais trabalhosa, alguns resultados e o que vem adiante. O modelo proposto, a gente começou estudando este lagrangeando, que vocês veem na tela. O lagrangeando do campo escalar carregado. Esse delta L seriam contra termos, tá? De renormalização. Onde os campos, eles são dados por essa expressão, que vocês também estão vendo, né? Então, dá para ver que tem uma simetria O2 aí. E o que acontece? A partir do lagrangeando, como toda construção de teoria de campos, a gente monta a ação efetiva, monta o potencial efetivo, e a gente pode expandir o potencial efetivo a um loop, né? Construir o potencial efetivo a um loop. Isso é standard, né? De cursos de teoria de quântica de campos. Só que isso muda um pouquinho quando a gente liga a temperatura. O formalismo que eu escolhi para trabalhar foi o formalismo no tempo real, certo? Tem vários. Tem o da Zeta de Riemann, que é um artigo do Hawking bem bonito sobre isso. Tem o método mais padrão, que é você integrar no tempo imaginário. Mas eu fiz essa escolha por conta que, no tempo real, você consegue ter uma descrição diagramática bem bonita, bem acertada. Eu vou mostrar isso nos próximos slides. Basicamente, você consegue, quando você usa esse formalismo, que faz essa passagem, que foi elucidada pelo Jacques Vidola em 74, você consegue decompor seus diagramas em parte não térmica, que seria a parte normal, calculada na teoria de campos usual, e mais diagramas que, nesse caso aqui, por exemplo, como já tem uma inserção desse ETA, que seria a contribuição da Bose-Einstein, onde teria o potencial químico, o mais e o menos é para o sinal. Mais potencial químico positivo, potencial químico negativo. Esse termo, por exemplo, já seria um termo finito. Eu vou falar mais sobre isso. Então, o potencial efetivo mudaria, tomaria essa forma, a partir do momento que a gente ligaria, que a gente liga a temperatura. E o nosso potencial efetivo passa a depender dessas funções aqui, H5, H3, H1, né? São essas funções, na realidade, a gente chama de funções temperaturas, mas o que são essas funções? São integrais que dependem das distribuições de Bose e Einstein. Certo? O campo é escalar, logo, né? São distribuições de Bose, satisfazes estatísticas de Bose. Então, nós usamos a mesma notação e definição do Harber e do Eldon, de trabalho de 81 deles. Exatamente são essas integrais que nós expandimos em RAI-T. Eu não coloquei a forma específica da expansão das integrais aqui, porque acho que não era relevante para a discussão ficar botando muitas fontes. Acho que já tem muitas fontes aqui. Então, qual o problema da temperatura finita? Quando a gente calcula diagramas de duas bolhas e vai subir nessa formulação em tempo real, a gente precisa de uma prescrição consistente. O que eu digo por consistente? Essa prescrição, a gente usa a prescrição de Keldt, porque quando vocês repararam a fórmula do tempo real, o que ocorre é que você tem funções, né? Deltas de Dirac. E você pode ter produtos de Deltas de Dirac quando você calcula diagramas de duas ou mais bolhas. Isso gera singularidades, que não tem nenhum significado físico, é um problema da formulação. Então, para consertar, para você ter uma descrição consistente, tem que usar uma prescrição boa. A gente usa a prescrição de Keldt. Tem um trabalho muito bonito do meu orientador, o Rudney, com o Marcelo Glaze, que eles mostram, fazem essa conta explicitamente, e mostram essas singularidades desaparecendo. E tem um outro problema. Na realidade, escolher é problema resolvido, né? Mas tem uma outra coisa sobre teorias à temperatura finita, teorias de Keldt é a temperatura finita, que à medida que a gente sobe a ordem de perturbação, por exemplo, calcula diagramas de duas bolhas, duas, três bolhas, a gente começa a... A teoria de perturbação começa a perder sentido, né? Por quê? Eu tenho uma comparação que vocês estão vendo aí, aí abaixo, que é o termo... Um termo cruzado, que vem de duas bolhas, certo? Ele vai dar um termo desse de temperatura ao cubo, dividido por um primeiro termo de uma única bolha, do vácuo. Você vê que nessa comparação, a gente precisa o quê? Para manter o controle da teoria de perturbação, a gente precisa de um acoplamento fraco, como eu falei anteriormente, só aparece aqui explicitamente, porque você vê que você ainda vai ter uma dependência de λt, certo? Então, se λ for muito grande, você já não tem mais como fazer perturbativamente. E mais ainda, à medida que você sobe um pouco mais a onda de perturbação, o próprio T toma valores altíssimos, então, você perde realmente o caráter perturbativo. E como consertamos isso? A nossa proposta passa pela OPT. O que significa OPT? Optimize and Perturbation Theory, teoria de perturbação otimizada. Na prática, a gente introduz um parâmetro variacional na ação, esse S é de ação, seria a ação, símbolo que eu escolhi para ação, e coloca esse parâmetro delta, que é para ter controle. Ao invés da gente expandir em ordem λ, em ordem, né, com relação ao acoplamento, a gente vai expandir com relação a esse delta. Vai ser o nosso parâmetro de otimização, colocar dessa forma. Mais um princípio variacional. No caso, a gente está fazendo uso do princípio de mínima sensibilidade. Essa combinação, com essa equação de gap, que esse princípio que a gente evoca nos dá, a gente consegue fitar um bom eta, que vai ser uma variável não perturbativa. E com isso, a gente consegue corrigir a teoria. Agora, pode surgir a pergunta, por que a teoria de perturbação otimizada é boa? Por que essa técnica é interessante? Ela é interessante pelo fato de que, em termos de path integrals, ela te dá um resultado convergente. Um exemplo disso é esse gráfico do artigo, de um trabalho do professor Ramos, com o Ricardo e o Gastão, de 2009, em que o lambda 1 e o lambda 2 são perturbativos, em ordem lambda e em ordem lambda 2. Você vê que o lambda 2 é o pontilhadinho fininho, o lambda 1 é a linha grossona. Você vê que diverge. Eles super divergem. Enfim, você já vê que o caráter perturbativo foi para o espaço. E usando a OPT mais o PMS, que é o princípio da mínima sensitividade, a gente tem um resultado convergente, bem mais convergente. Vocês podem ver aí, pelas últimas duas linhas, as pontilhadas mais cheinhas. Então, queria colocar isso aqui para ilustrar a importância da OPT. O potencial efetivo na OPT, como a gente expande com relação a delta, é óbvio que o potencial efetivo muda. Então, em vez de nós expandirmos em ordem lambda, em a 1 loop, por exemplo, aquele último diagrama que teria 4 perninhas, a gente vai ter, em vez dele, a gente vai ter um diagrama a 2 loops, e a gente vai ter um diagrama com inserção na OPT. Porque quando a gente acrescenta na ação o parâmetro variacional, ele entra como um vértice. Então, surgem diagramas OPT. O potencial efetivo toma essa cara. Vocês podem ver que muda, a expressão já fica um pouquinho maior. Como o nosso objetivo foi calcular a energia livre... Matheus, com licença, você tem 5 minutos para finalizar a sua apresentação. Tá ok. Tivemos que calcular todos esses diagramas, foi bem divertido. E o que foi trabalhoso mais, então, aparecem inserções OPT, até a ordem 2 de otimização. E a grande dificuldade, que também é a parte meio que inédita, foi esses dois diagramas, diagramas, o do sol nascente, embaixo do de três bolas, e o que parece uma bola de basquete. A gente chama de diagrama de basquete e bola, e do sol nascente. A gente fez essas contas, e conseguiu comparar. O Parvani fez sem potencial químico. Então, quando a gente faz o potencial químico em dar zero, a gente recupera. Não botei tudo aqui, porque não publicamos ainda. E assim como o Strickland tinha feito em 2000, para o basquetebol, também sem potencial químico. E ele ainda fez no limite específico de massa indo a zero. As massas dos campos. A gente também toma o limite potencial químico indo a zero, e recupera o resultado do Strickland. Aqui vamos discutir um pouquinho dos resultados, um pouquinho da física, para finalizar. Então, eu fiz alguns plots, falta fazer os plots, eu e o professor Rubin fizemos, falta fazer os plots a segunda ordem de otimização. Aqui nós temos os pontos críticos da OPT, e o ponto crítico da teoria de perturbação. Então, você vê que o ponto crítico muda um pouco. Esse é o ponto crítico de quê? De transição de fase. Ou, se você quiser, de restauração de simetria. A partir desse ponto, para valores maiores do que esse ponto dessa temperatura, a simetria é restaurada. Você pode fazer uma analogia com o ferromagneto, que é da mesma classe de universalidade desse problema que a gente está analisando. Então, as temperaturas maiores, que é a temperatura crítica, a gente tem um estado desordenado, abaixo um estado mais ordenado. Aqui a gente mostra a transição de fase. Deveria ser uma transição de fase de segunda ordem. De fato, é. Vou falar mais sobre isso no próximo slide. Então, o que acontece é exatamente isso. A gente sofre, passa por uma transição de fase, vai para um estado mais ordenado, a partir de uma determinada temperatura. Aqui é uma das coisas que a gente está discutindo, que isso é um problema térmico, não tem nada a ver com o APT, assim, a princípio. Esse gráfico, ele é ímpar, né? No sentido de que a gente espera para uma transição de fase de segunda ordem. Então, não era para ter degenerescência, como vocês podem ver, apareceu. E esse problema é oriundo do fato de quando a gente trabalha com uma teoria térmica de campos, a gente usa aquelas expansões em altas temperaturas. Como a gente soma aproximações, e soma aproximações de vários loops e tudo mais, surge esse tipo de problema. Mas é um problema puramente devido a gente não conseguir resolver exatamente, usar aproximações para aquelas integrais. Certo? Então, estamos analisando esse problema, vendo um jeito de corrigi-lo, né? O Rude tem uma ideia aí que envolve possivelmente o grupo de renormalização otimizado, a gente está discutindo isso ainda. A gente precisa ir até a segunda ordem ainda de otimização para ver como o que acontece com esse problema. A gente vai fixar, na verdade, tenho feito isso já para um loop, a fixação da densidade, segundo o trabalho da Benson. e a ideia era calcular também os observáveis termodinâmicos e futuramente fazer algo ligado ao grupo de renormalização otimizado. Essas são as referências, tá? E obrigado a todos aí que compareceram, obrigado a CAPES que financia esse projeto, ao ERG, todos os colegas que me ajudam aí na caminhada. Muito obrigado. Matheus, muito obrigada por sua apresentação. E vamos às perguntas. Alguém gostaria de fazer? Fique à vontade, Manuela. Oi, Matheus. Oi, Manu, tudo bem? Oi, Manu, tudo bem? Parabéns pela apresentação, foi muito legal. Você podia voltar naquele slide lá dos... das bolhas? Um dos primeiros lá que você apresentou. Não, acho que mais para baixo, já passou. Então, o que... Acho que o 13. 13, aqui. Eu não entendi muito bem esse aí. Você apresentou várias... Você vai explicar um pouquinho melhor esse aí. É, porque ela... Vífia, eu estava com pouco tempo, eu acabei correndo. Quando você quer calcular o potencial efetivo, a segunda ordem de teoria de otimização, você tem que contabilizar todos esses diagramas aqui. Então, o que entram são contribuições de vácuo, que são todos esses primeiros diagramas aqui em cima, e mais as contribuições para alta energia. Seriam esses três aqui, mais esse diagrama que a gente chama de diagrama de vértice. A correção dele é uma correção de vértice. Esses aqui são diagramas... Aqui eu não compactifiquei nada. Teoria de campos, entendeu? Não passei a temperatura neles. Só mostrei que seriam todas essas interações que a gente teria que levar em consideração para calcular o potencial efetivo a segunda ordem de teoria de atuação otimizada. Aí teria que ter essa inserção das OPTs. Esqueci de falar também que os diagramas térmicos, eu coloco sempre o símbolo eta acompanhado do vértice. Aqui, no caso, a OPT vem só a bolinha. Aí não aparecia a bolinha. Por quê? Aonde? Aqui? Não, no anterior. Porque quando você faz, mesmo com a OPT, tem muitos diagramas ainda sem vértice OPT. São esses diagramas, mais esses diagramas aqui. Aí são todos que ainda... Aqueles são todos que ainda não têm a contribuição do eta, né? Que não têm a OPT, exatamente. Aí aqui ainda entram mais esses diagramas que têm os vértices OPT, certo? Isso eu nem compatifiquei. Depois você ainda tem que fazer a temperatura finita, né? Aí surgem mais ou menos. Muito legal. É, bem legal. Obrigada. Nada. Valeu pela pergunta. João está com a mão levantada. Fique à vontade para perguntar. Oi, Matheus. Bom dia. Bom dia, cara. Tudo bem? Parabéns pela sua apresentação. Gostei bastante aí dessa parte de OPT. Você pode ir para aquela figura que são a comparação entre os métodos perturbativos? Essa aqui? Isso, isso. Aí a linha pontilhada, a lambda 2, é a segunda ordem, né? Isso. Aí meio que está dizendo que esses outros métodos, né? Eles são melhores do que você expandir até a segunda ordem. Tem algum motivo para até a segunda ordem ser pior do que os outros métodos? Mas eu não entendi. Quais outros métodos? É, que você tem ali o PMS delta 1 e o PMS delta 2. É, PMS em ordem delta 1, PMS em ordem delta 2. É a mesma coisa, só que em ordem de expansão diferente. Então, mas essa aqui é a dúvida. Por que em ordem delta 2 no PMS você tem um resultado diferente do lambda 2? Tem algum motivo para isso? Assim, o motivo mais óbvio, né? Que eu acho que, enfim, que seja o cerne da questão, é que apesar da curva de lambda 2 estar próximo da curva de delta 2, né? Do PMS, isso soa mais como uma coincidência do que como algo que esteja certo. Por que eu estou falando isso? Porque se você calcular perturbativamente até lambda 3, não vai cair aqui. Vai divergir. Vai divergir tanto longe da linha sólida quanto da primeira linha em primeira ordem, em ordem lambda 1, entendeu? Entendo, entendo. Então, você não tem uma congruência no resultado, exatamente. Você não sabe o que está acontecendo. Toda hora que você calcula em uma ordem, o negócio vai para uma direção diferente. Você não tem controle do que está acontecendo. Não tem, sim. A perturbação não está funcionando. Esse, na realidade, é um indicativo disso, né? Entendi, entendi. Não sei se você respondi. Não sei se você respondi. Não, respondeu. É porque olhando esse gráfico, o que dá a entender é que a tendência é você descer, né? Igual está indo as linhas. E aí, a perturbativa em lambda 2 estaria muito errada, sabe? Porque está indo ao contrário. É, é. A ideia é mais ou menos essa, né? O interessante seria se a gente tivesse uma análise com várias ordens de teoria de perturbação, né? Para realmente mostrar que, assim, o negócio fica feio, entendeu? Não entendo, porque aí já muda o comportamento e aí você pode ter até uma interpretação errada, né? Não, com certeza. O que vai acontecer é que você vai ter uma interpretação errada. Não, show, cara. Parabéns. Gostei bastante. Valeu. Obrigado. Valeu. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Bom, então, muito obrigada novamente, Matheus. Ótima apresentação. E vamos para a última apresentação.